Olá pessoal, aqui mais uma vez o Abraão do canal PomaRend no vídeo de hoje eu quero estar trazendo bem rapidinho os 5 benefícios do suco de uva com babosa mas antes de entrar no vídeo eu quero pedir a você caso não seja inscrito a gente está se inscrevendo no canal, deixando aí o seu like e compartilhando nossos vídeos nas suas redes sociais, tá ok? mas sem mais enrolação, bora para o vídeo bom, para fazermos o suco nós vamos estar precisando de uma folha da babosa de preferência você vai escolher uma folha mais nova nessas folhas mais velhas também dá para usar, mas de preferência você deverá estar usando uma folha mais nova vou estar pegando essa aqui que está mais nova você vê aqui a coloração dela está bem verdinha e vamos estar retirando aqui o que é que você vai estar fazendo? nós vamos estar pegando essa folha e vamos estar colocando ela assim dentro de uma garrafa de forma que ela fique em pé, tá vendo? você vai deixar aí escorrendo observe que ela já escorreu toda a aluína naquela parte amarelada soltou totalmente da folha porque eu deixei ela aí desde o dia anterior, a noite anterior e agora pela manhã que eu estou aqui retirando vou retirar ela da garrafa agora para poder estar usando essa folha ou seja, eu tenho certeza aí seguramente que toda a aluína saiu da folha e a folha nova ela possui menos aluína entendeu? já a folha mais velha quanto mais velha a planta, mais aluína ela solta mais essa substância amarelada ela vai soltar enquanto nós preparamos aqui a polvo para estarmos fazendo o suco nós vamos estar falando rapidamente aí dos cinco benefícios dessa combinação poderosa para a nossa saúde primeiro ela ajuda a controlar o diabetes o consumo com regularidade do suco da ovo com a babosa ajuda aí na absorção da insulina pelo nosso organismo importante fator aí para o controle do diabetes segundo diminuir os níveis de colesterol e triglicerídeos essa combinação poderosa possui quantidades significativas de antioxidantes que evitam a oxidação das células de gordura diminuindo assim os níveis de colesterol e triglicerídeos no nosso sangue terceiro essa combinação é rica em vitamina C flavanoides e taninos que são compostos com potente ação antioxidantes e imunomoduladora fortalecendo as células do nosso sistema imunológico quarto combate a gastrite essa combinação poderosa estimula a secreção de enzimas digestivas e neutraliza os ácidos do nosso estômago ajudando no tratamento do refluxo e da gastrite além disso por ser por possuir uma potente ação anti-inflamatória essa combinação ajuda a tratar inflamações podendo ser uma boa opção para tratar problemas no estômago quinta e última combater a prisão de ventre essa combinação possui propriedades laxantes que aumentam a quantidade de líquido no intestino estimulando os movimentos intestinais facilitando a eliminação das fezes por ter ação prebiótica estimula o crescimento de bactérias benéficas no nosso intestino essa combinação também equilibra a flora intestinal ajudando a combater a prisão de ventre bom agora nós vamos estar batendo a babosa juntamente com o suco da uva o suco não alcoólico da uva suco natural você encontra aí em supermercado e nós vamos estar utilizando 500 ml do suco como vocês podem observar aqui já tem a medida tá vendo no copo se você não tiver você vai estar utilizando aí um copo aí para estar medindo aí 500 ml do suco e a folhinha da babosa que nós já tiramos o gel aqui eu vou estar medindo aqui para poder então estar batendo aqui a marca certinho e eu estou usando o suco da uva porque ele potencializa aí os efeitos benéficos da babosa mas você pode estar utilizando também a água de coco ou você pode estar simplesmente utilizando a água pura somente a água pura e acrescentando aí para dar um gosto melhor um limão ou uma maçã juntamente com a babosa agora eu vou acrescentar a babosa e nós vamos estar batendo bem rapidinho agora nós vamos estar batendo bem rapidinho trinta segundinhos já é o suficiente para estar pronto bonito fica e aqui você já você já vai estar podendo estar fazendo o consumo bom depois de pronto nosso suco de babosa com a uva aí com o suco de uva nós vamos estar consumindo imediatamente o ideal você consumir imediatamente preferência aí pela manhã em jejum fracione aí em duas partes aí você toma 250 ml aí antes do café da manhã e depois você toma aí 250 ml antes do almoço ok bom pessoal era isso que eu queria estar deixando para vocês pelo momento espero sinceramente que vocês tenham gostado se você gostou deixe aí o seu joinha compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal tá ok um abraço fique com Deus e até a próxima tchau tchau saúde para nós delícia